Então vejam, eu queria mencionar que essa transformação, ela foi crescendo em todos esses governos e ela estava orientada por uma economia política. Os salários aqui criados, vejam, os salários criados no Brasil, depois da crise de 2008 e 2009, a crise mundial do capitalismo, aqui, vejam, no mandato da presidente Dilma, a taxa de desemprego foi a mais baixa da história do nosso capitalismo. 4,7% da força de trabalho. A mais baixa, só que os salários criados de 2007 e 2008, ainda no governo Lula, a partir de 2010, no governo Dilma, eles eram salários de até um salário mínimo e meio. E 83,26% de toda a população economicamente ativa no Brasil nunca ganhou mais do que três salários mínimos. Cuja soma não dava o salário mínimo necessário calculado pelo DIESE. Por isso que o padrão de reprodução da força de trabalho aqui é sempre muito precário. Ele está entre morrer de fome e reprodução precária. Sempre. Os programas sociais não tocavam nessa economia política. Eles amenizavam isso sem dar a consciência política. Então, os trabalhadores estavam confinados a quê? Ao voto. Não ao trabalho de consciência. A expressão máxima disso, eu digo pra vocês. Dois episódios da vida política recente me tocam profundamente. Um é o diálogo entre Lula e Wagner Freitas, presidente da CUT, a central única mais importante do país. Das 11 que tem por aí, você é a maior. E o Lula diz pro Wagner, Ô Wagner, fala, presidente. Ô Wagner, tu sabe que eu sou o único que posso tocar fogo no país. Mas eu sou responsável e eu tenho família. E eu não vou fazer isso. E o Wagner Freitas responde, É isso aí, chefe. Um presidente de uma central única não tem chefe. Leve atenção aos trabalhadores. Primeira coisa, tem que ter uma autonomia sindical tremenda. E tem que responder aos trabalhadores. A segunda cena, terrível, é a Dilma e o Lula descendo a rampa do Planalto no dia do impeachment final. Sem convocar o povo pra luta. Se vocês pegaram o impeachment no Paraguai do Lugo, demorou 16 horas. Entre a denúncia e a deposição. Mas aqui no Brasil, demorou meses e nenhum momento, nem Lula e nem Dilma, convocar o povo para a resistência. Por isso que eu digo que o relato do golpe é uma farsa. Porque se eu tô na presidência e vão me ameaçar com o golpe, e se o golpe, como eles diriam, não era contra o PT, mas contra o povo, a obrigação moral e política mais profunda de um presidente da república era convocar o povo para a resistência. mobilizar o povo, lentamente. A chapa tá esquentando no congresso, vamos aumentando a pressão das ruas. O STF se manifesta lá, a gente faz manifestação em todas as capitais. A imprensa mente por aqui, o presidente da república convoca rede nacional de rádio e televisão e fala diretamente pro povo. É assim que se faz. Quem não fez isso não tem autoridade pra falar em golpe. Porque foram cúmplice da destituição. Essa que é a questão. E aquela derrota sem luta criou essa prostração de hoje. Por isso que eu não culpo a direita. A direita sempre foi golpista aqui. O que é que vamos esperar da direita? Que ela respeite as normas democráticas. A direita tirou o lugo.